Primeiro hormônio atuar liberado pela hipófise é quem? FSH. O que o FSH vai fazer? Vai atuar no folículo, maturação folicular. Vai transformar o ovócito primário em ovócito secunário. FSH também vai fazer esse folículo liberar estrógeno. Então vai fazer ele liberar estrógeno. Qual é a função do estrógeno? Espeçamento do endométrio, vai reconstruir. FSH estimulando estrógeno, feedback positivo. Quando o estrógeno estiver tão elevado, ele vai inibir o próprio FSH. Feedback negativo. É nesse momento que vem um segundo hormônio. Qual é o nome dele? LH. O LH vai estimular a ovulação. O que é ovulação? Liberação do ovócito. 14º dia, dia fértil da mulher. É o LH alto. Esse LH também, por sua vez, vai fazer esse folículo virar corpo amarelo. Corpo amarelo ou corpo lúteo. E vai fazer esse corpo amarelo liberar estrógeno e progesterona. Lembrando que a progesterona prepara o útero para a chegada do bebê. LH estimula a progesterona. Mas vai ter um momento que a progesterona vai estar tão alta, tão alta que ela vai inibir o próprio LH. É nesse momento que o LH não estimula mais o corpo amarelo. Ele atrofia. Ele atrofiando não vai produzir progesterona. Caiu a taxa de progesterona. A mulher vai menstruar. Vai acontecer a descamação do endomédio.